Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim, trazendo mais um videozinho de vlog. Eu espero que você goste, vou estar mostrando um pouquinho do meu dia. Então, eu já te peço pra você passar o dia comigo, deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, a vir fazer parte da nossa família. E se você já é inscrito, gratidão por isso. E vamos lá iniciar o nosso dia, na bênção de Deus. Então, meus amores, cheguei aqui no meu trabalho, então agora vou trabalhar até as onze e meia. De tarde eu preciso ir na defensoria. Me ligaram ontem pra falar a respeito do processo do Pedro Henrique, da pensão. Então, é pra mim comparecer na defensoria, então vou hoje logo depois do meio-dia. Então tá, eu vou trabalhar, porque eu nasci linda e não rica, né? Então, bora pro meu trabalho. Eu saí do trabalho agora e vou lá na defensoria. Ser aqui na caixa pra pegar o dinheiro e vou abastecer, mas vou na defensoria. Já me ligaram hoje de manhã de novo e querem falar urgente comigo. Então, eu acabei de chegar aqui na defensoria, eu vou ali e quando eu entrar lá eu gravo um pouquinho pra vocês. Então, meus amores, hoje eu fui lá na defensoria. Eu fui notificada ontem, me ligaram e me mandaram mensagem também pra mim comparecer na defensoria, pois o juiz tinha assinado lá pra entrar num acordo e receber o dinheiro da pensão do Pedro Henrique. Porque já faz um ano que ele não paga os atrasados. Então, como eu tinha entrado com a ação, ele vem pagando as do mês e o restante ele não tá pagando. Então, eu tinha feito a proposta de me pagar 200 por mês e eu não tinha aceitado. Mas hoje eles disseram pra mim, não, é melhor tu aceitar os 200 por mês do que ficar esperando e ele ser preso pra não receber. Então, eu acabei indo lá e eu acabei aceitando a proposta de 200 reais. Ele vai pagar 14 parcelas de 200 dos atrasados todo mês até o quinto dia útil e ele vai ter que pagar a pensão do mês ainda também. Então, ele vai ter que pagar esses dois valores e no momento que ele atrasar esse parcelamento, é pra mim notificar a defensoria e ele vai preso. Então, eu deixei assim, porque eu não quero mais estar me estressando, me incomodando, né? Porque todo mês a gente tá mandando mensagem e ele paga quando quer e quando ele não quer, ele não paga e fica nisso, né? Então, eu entrei no acordo e se ele não pagar esse acordo agora, ele vai preso. Porque já foi tentado parcelar e renegociar várias vezes e ele não tá nem aí, sabe? Então, essa semana eu acabei descobrindo que ele tá trabalhando, então ele não paga porque ele não quer. E agora vai ser assim, então o juiz vai assinar, vai notificar ele e ele vai ter que estar pagando o parcelamento e a pensão do mês. Então, eu fui lá e graças a Deus deu tudo certo, né? Eu fui tranquilo, resolvi. Agora eu só vou me ligar pra falar que deu certo e tá tudo certo agora, é só esperar ele pagar. Então, eu fui lá, voltei pro meu trabalho, agora já tô em casa. E eu vou tá começando mais um pouco aí da minha rotina, porque tô cansada hoje, bastante cansada, tá bastante puxado o trabalho. Mas eu vou tá fazendo mais algumas coisas e vou postar esse vídeo só no sábado. Porque eu gravei poucos trechos lá, tava muito calor pra tá gravando lá, tava muito quente o sol, não dava pra parar lá fora. E lá dentro, daí foi rapidinho, foi assim, questão de 10 minutos, eu já fui liberada lá, que hoje não tinha ninguém. Então, foi bem rápido mesmo. Então, eu vou tá mostrando mais um pouquinho do meu dia de sábado, então, pra vocês. Bom dia, meus amores, tudo bem? Começando um novo dia por aqui. E hoje é sábado. Tá um dia lindo lá na rua. Eu abri a porta dos fundos lá e fui ver, tá um dia lindo. Pelo jeito, vai esquentar muito. Então, hoje é dia de faxina. Vou tá dando uma organizada por aqui, eu vou mostrar como é que tá aqui na sala. Tem muita bagunça de novo, porque o Pedro tá sem celular, né? O celular dele estragou, ele derrubou no chão e quebrou a tela. Então, ele tá sem celular. E quando ele tá sem celular, ele faz muita bagunça. Ele joga tudo pra cima, espalha tudo. Então, tá bastante bagunçado por aqui. Tem bastante coisa pra fazer. Eu acabei de levantar, são oito horas da manhã. A semana foi corrida. Ontem, como eu mostrei ali pra vocês, eu fui no fórum, na defensoria, né? Pra tá resolvendo o problema da pensão dele. Já faz um ano que tá nessa enroleira. Então, agora, ontem eu consegui resolver. Então, a semana foi corrida, foi puxado. Como você sabe, eu trabalho fora. Tenho que levar ele na minha mãe. É mais longe do que a creche. Então, tá bem corrido durante a semana. E eu tenho postado alguns vídeos aí durante a semana. Mas, hoje eu quero tá fazendo um vlog de faxina. Então, eu te convido já a passar o dia comigo. Porque eu vou ter que fazer várias coisas por aqui. Então, se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí. Pra mim ver que você tá gostando. Também te peço pra você se inscrever. Se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, gratidão por isso. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu lar. Meu lar simples, humilde. Como vocês sabem, minha casa é uma casa baixa renda. E eu mostro um pouquinho do meu dia aqui. Tudo na simplicidade. Vamos iniciar o nosso vlog. Eu vou lá fazer um café pra mim. Porque eu não tô jantando. Ontem eu não consegui almoçar. Porque eu fui pro fórum no horário de meio-dia. Larguei o meu trabalho e fui pro fórum lá. No horário de meio-dia. Então, eu não consegui almoçar. Até noite eu não jantei. Porque eu não tô jantando. E hoje eu preciso tomar um café. Porque senão eu não aguento, né? Então, bora lá pro nosso dia. Então, eu já fiz aqui o descalzinho do Pedro. E eu também vou tá arrumando o remedinho dele. Como vocês sabem, né? Ele tem autismo. Então, ele toma essa medicação todos os dias. Ele toma de manhã. E toma de noite. Antes de dormir. Pra acalmar. Porque ele tem o autismo. Então, tem dias que ele tá bem estressado. Então, eu vou arrumar o remedinho dele. Vou dar pra ele. E vou tá fazendo o café pra mim também. Porque eu também tô sem comer desde ontem. Então, eu preciso me alimentar. Então, já tá prontinho aqui meu café. Fiz a minha crepioca. Meu cafezinho preto. E agora eu vou tomar meu cafezinho aqui. Então, agora o Pedro vai comer um docinho. Acabou de levantar. Tá comendo um doce. E assistindo TV. Porque ele tá sem o telefone. Aí, tem que assistir TV, né? E aí, tem que assistir TV. E aí, tem que assistir TV. Então, como você sabe, eu tô de regime e eu ganhei esse aparelho aqui de fazer abdominal. Já faz alguns dias que eu ganhei, tá aqui parado e eu vou tá limpando ele hoje pra colocar lá na área dos fundos. Pra mim, tá começando a fazer abdominal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, montei aqui também uma mesinha para nós estar almoçando, fiz uma salada de repolho com cenoura, fiz um molhinho aqui, também fiz um suco de laranja com gingibre e hortelã, bifizinho, a massa, que o Pedro só come massa pura, arrozinho branco para mim estar comendo, a salada de repolho sem tempero, porque o Pedro só come sem tempero. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau.